Pessoal, acabou de chegar mais quatro pacotes e eu vou abrir pra mostrar pra vocês. É a camisa jeans que chegou. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Ela é assim, tem dois bolsinhos e ela é mesclada, jeans claro. E a parte de trás, tem esse acinturado assim, tem esse botãozinho na manga. E agora vamos pro próximo pacote. E agora eu vou abrir esse outro pacote aqui, pra mostrar pra vocês. E é um croque, só que tem outro nome, né, que eles falam. Acho que é babuxa, sei lá. E de unicórnio. Comprei pra minha filha. Bonitinho. Aí eu peguei tamanho 33, 34. E agora vamos pro próximo pacote. E esse aqui é o da Besni, que eu comprei uma blusa. Aí eu comprei desse tom xadrez vermelho, né, o padrão. E eu vou abrir pra mostrar pra vocês. E ela é assim, xadrez normal, vermelho com preto. É de botões. E também tem dois bolsinhos. Golinho. E botão no punho. E agora vamos pro outro pacote. Cartinha que veio, junto com a blusa xadrez da Besni. E agora o último pacote. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês. E é um agasalho do exército. Eu vou abrir ele pra mostrar pra vocês. Ele é assim. Tem essa escrita aqui. O brasão. Tem toquinha. E cordinha pra amarrar. E na parte de trás tem escrito exército brasileiro. Né. E o punho dela é assim. Eu consigo. E por dentro ela é flanelada. Parece bem quentinho. Então foram essas as comprinhas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, amores. Foram essas as comprinhas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueça de clicar em gostei. E se inscreverem no canal. Beijos e até o próximo. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL